SAF, o seu amigo de todas as horas. Muito bom dia pra você ligado comigo aqui na tela da TV Zoom. Chegando o programa Blitz News, pouquinho atrasado, mas chegamos, né, pessoal? Olha que correria, né, rapaz? Graças a Deus, a gente tem que agradecer muito a você que está participando conosco, você que nos manda conteúdo. Graças a Deus, é muita matéria que vem chegando e, às vezes, na correria, a gente acaba atrasando um pouquinho. Mas chegamos, então, ao vivo aqui na tela da TV Zoom, já com você. Obrigado demais pelo carinho da audiência. No início, acho que você que está assistindo aí deve ter visto, né? Apareceu ajeitando o microfone aqui. Esse é o programa ao vivo e vamos já mandando aquele bom dia. Obrigado pra você que está ligado na sua casa, você que está nos rolar, você que está trabalhando agora, ligou o Blitz News. Obrigado. Onde quer que você esteja assistindo? A partir de agora, você pode participar conosco e assistir. Aqui pela TV Zoom, canal 10, sistema RCA. Também pela nossa página Blitz News, notícias lá, tá certo? No Facebook. Também através do aplicativo da TV Zoom, né? É só você baixar lá no Play Store, aplicativo da TV Zoom. Também o site da TV Zoom, www.tvzoom.com.br. Ou seja, todos os lugares, nós estamos para muito bem informar você e eu já vou te desejar aquele bom dia. Vamos chegando pra cá. Vou pedir o nosso amigo Marconi pra jogar pra cá. Vamos lá. Aê, garoto bom! Agora o nome dele é Massolinha. Depois eu explico o porquê. Vamos lá. Que você então pode participar conosco. Daqui a pouquinho nós teremos a visita aqui do rapaz de Domingo Maurício. Um assunto muito sério. Ele tem um problema na perna. Há 10 anos ele tem um ferro na perna. Uma coisa mesmo triste demais. Mas vou pedir, não sei se não, vou pedir a Ana Paula. Acho que não tem imagem aí não, né Ana Paula? Daqui a pouco eu vou preparar a imagem. Ele tá aqui ao vivo, tá? Do rapaz com esse problema na perna. Ele tá há 10 anos com esse problema na perna. Um descaso da saúde. Ele vai falar sobre o seu problema aqui. Mas vamos começando falando o seguinte. No outro programa, nós trouxemos a matéria do futebol da imprensa. Que aconteceu aqui no último sábado em homenagem ao radialista Eli Borges. Como na nossa última gravação aí. E parece que houve algum problema. E não tivemos aí essa matéria aí. Nas reprises, vamos repetir essa matéria. Porque ficou uma matéria muito bacana sobre futebol, sobre amizade. Então eu vou pedir o nosso amigo Marconinho pra colocar a matéria então do futebol da imprensa. Que foi um encontro muito bacana dos profissionais da imprensa. Homenageando o radialista Eli Borges. Vamos lá! E acontecendo nesse sábado, dia 25 de maio. Uma bonita homenagem ao radialista Eli Borges, né? Que infelizmente nos deixou após um acidente de motocicleta. Um futebol, olha só. É da imprensa aqui, Conselheiro Paulino, no Campo do Pastão. Olha só que bacana! Onde vários craques da bola da imprensa de Nofriburgo estão participando, né? E é uma forma aí do pessoal se confraternizar através aí do futebol, que é um esporte que o Eli Borges gostava tanto. E também, com certeza, fazer aquele encontro e mostrar o seu talento aí para o futebol, né? Para o pessoal que fala que o futebol é coisa de mulher, tem uma juíza aqui hoje, olha que bacana! Qual é o seu nome? Carla. E aí, Carla, como é que você vai apitar esse jogo? Fala pra gente. Então, tá bem legal, né? Legal a iniciativa do pessoal de fazer essa homenagem aí para o Eli. E é uma brincadeira, né? A gente tá aqui só para organizar a brincadeira deles, mas muito legal da iniciativa deles. Agora, como é que é ser mulher e ser juíza de futebol? Complicado. É mesmo? O pessoal respeita? Respeita, eu acho que respeita mais do que os meninos. Ah, tá vendo só? Mulherada não é fácil não. Parabéns, obrigado por falar com a gente, viu? Obrigada. Eder Dias, que organizou esse jogo. Fala um pouquinho pra gente desse momento, Eder. É um momento triste e, ao mesmo tempo, um momento alegre para a confraternização dos amigos da imprensa, mas triste em homenagem ao nosso querido amigo Eli Borges, né? Que teve um acidente e veio a óbito, né? Faleceu. Aí resolvemos fazer um futebol, coisa que ele mais gostava, né? Ele sempre estava com a gente organizando, brincando, e um futebol entre amigos da imprensa para homenageá-lo, né? Agora eu vou falar com o time aqui, é garagem da galera e boca da galera, né? É, o meu é garagem. Garage, ó. Vamos fazer a disputa aqui. Vem cá, mostra aqui, Ana Paula, a disputa aqui, ó. Qual bola que é maior? Eu já estou de aviso prévio para nascer, né? É o Guilherme Alte aqui da Voz da Sé. Guilherme, fala um pouquinho pra gente, como participar desse momento? Rapaz, é ruim porque eu não queria estar participando de uma partida como essa, que é uma homenagem a um grande amigo e um grande profissional, mas já que é para fazer um evento como esse, você tem que fazer bonito. E a galera está fazendo não só pela partida, mas pela união. Só tem crack aqui, o William Maia está aqui, ó, deputado Sérgio Lobato. Cadê a bola? Manda a bola aí, ó. Vamos ver se o pessoal põe de bola. Vamos lá. Basta a embaixadinha para a gente, hein? Basta o jogo ainda, né? Pera aí, pera aí. Mas acertei a câmera, muito ruim de bola. William, fala um pouquinho pra gente nesse momento. Sérgio, bonito jogo aí. É um momento especial pra gente, né? Uma homenagem a um amigo que estava sempre com a gente no futebol solidário, na imprensa, na comunicação, uma referência pra gente, né? Então hoje, parabenizar a iniciativa do William, quem também organizou esse evento. Estamos aqui pra render a nossa total homenagem ao nosso grande irmão, Eli Borges. Mas com certeza ele está junto com o Papai do Céu lá, aguardando a gente, que isso é a ordem natural das coisas, né? Mas é isso aí, a importância é isso, é estar unida com a fraternização, pra gente jamais esquecer essa memória do grande Eli, que foi um cara que só fez o bem e deixou muito amigo, né, Mag? Doé Tardim da TV Zoom. Vamos aí. Câmeramã e hoje goleiro. E aí, como é que vai participar desse momento aqui? Cara, olha, é o que eu falei no início aqui pra rapaziada. A gente fica emocionado que o cara era parceirão da gente, gostava. Eu falei, vamos fazer o troço com alegria, uma brincadeira, assim. A gente está aqui pra se divertir, porque era o que ele gostava. O Eli gostava disso, gostava da gente brincar, que a gente ria, que a gente sacaneasse, igual ele falava lá, eu que está na faixa, que é ganhar, joga no meu time. Cezinha, simpatia, belíssimo jogo aqui da imprensa. Hoje homenageando o Eli Borges. Fala um pouquinho pra gente nesse momento, você que era amigão dali, que a gente trabalhava juntos na rádio, né? Uma grande perda, mas uma bonita homenagem deixando esse legado aí, né, rapaz? É verdade, é verdade. Eu quero agradecer, inclusive, a rapaziada, né, por esse grande espetáculo, por essa partida de futebol. Era o que o Eli gostava de fazer, né? Estar entre os amigos, jogando bola, se divertindo, dando boas gargalhadas, zoando, pilhando todo mundo. E eu sempre digo que Eli Borges é sinônimo de alegria, né? A gente está, todo mundo ficou muito triste com essa perda tão repentina, mas, assim, tudo aquilo que ele foi, toda aquela alegria que ele sempre teve, a gente vai tentar continuar com os nossos corações, assim, a flor da pele, mas vivendo essa alegria que era sinônimo de alegria, Eli Borges. Então, muito feliz por essa homenagem, parabéns a todos. Sei que todos aqui eram amigos, admiravam o Eli Borges, e achei muito bacana, muito justo. A família agradece, a família na boca da galera também, agradece essa grande e bonita homenagem. Muito obrigado a todos. Agora vai arrumar o adversário e a oposição de mim. Vá lá, Miguel! Vá lá, vá lá, vá lá, arruma-se, garoto! Vim, rapaz, que isso! Vá lá, vá lá, vá lá! Ô, Miguel, vem cá, rapaz, vem cá falar com o tio aqui, ó! Tudo bom com você? Você torce pra que time? Flamengo. Flamengo? Poxa, tem que ser fluminense igual a sua mãe. Você não quer ser fluminense, não? Oi, coisa linda! É o filho do nosso amigo, Éder Dias. Acho que nem de uma criança eu ganho no futebol, hein? Valeu, gente, valeu, fim de jogo! Quanto, Jordan, nove a quanto? Nove a seis. Nove a seis. Nosso amigo Juju que tomou uma entrada dura por trás aí do Éder Dias ou é Éder? Éder que tá saindo aí, Éder? Que história essa entrada dura por trás do Juju mas ficou ele, rapaz? Aí o cara fala, ah, quebrou o joelho, o cara deu dois chutes, fez gol aí, com o mesmo joelho. O que vale aqui é brincadeira, né? Eu meti dois, meti dois, meti dois, mas ele viu que tava desequilibrando no jogo, né? Tava dando as assistências, né? Chegando junto, ele teve que dar no meio. Tá complicado, né? Jonathan, fala um pouquinho pra gente desse momento e a gente encerrar aqui essa matéria aqui. Jonathan, gostaria? Você ligou que o atleta aqui não tem pique nenhum, né? Não tem jeito. Eu só jogo mesmo no futebol da imprensa, mas o que valeu foi essa brincadeira aí, essa diversão. Uma forma da gente homenagear o nosso inesquecível Eli Borges, que sempre tava aqui com a gente. Ele falava, né? Quer ganhar, joga no meu time. E o futebol, a brincadeira, a confraternização entre os amigos que valeu aí, isso que importa. Com certeza, gente. Eu quero que encerra até do lado aqui do Jonathan aqui, deixando essa grande homenagem ao nosso querido Eli Borges. O importante aqui, o que ganhou foi o carinho, a amizade, com certeza, e a boa lembrança do nosso saudoso Eli. Direto aqui de Nova Friburgo, mostrando essa brincadeira saudável da imprensa, Michael Queiroz para o Blitz News. Bacana de volta. Muito boa mesmo a matéria. A gente espera que tenha mais encontros como esse da imprensa e do futebol, que a gente vai estar lá o próximo e nós vamos tentar jogar. 11 horas e 43 minutos, continuando o nosso programa. Lembrando que você pode participar com a gente através da nossa página. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso Facebook para ver quem está participando conosco aqui. Vamos ver, vamos ver se não vai vazar a som aqui. Vou baixar aqui, opa, para não ter problema aqui. Vamos lá. Pessoal, mandando abraço para o Augusto T. Silveira, ligado com a gente. Obrigado pelo carinho, tamo junto. Abraço para o Ronaldinho, lá de Conselheiro, ligado com a gente. Também para a Maria de Lourdes, né? Participando com a gente, está falando não a reforma da Previdência. Inclusive, nós vamos trazer um advogado aqui, né? Talvez na semana que vem, falando, esclarecendo tudo sobre a reforma da Previdência. Fique ligado no nosso programa, vamos falar sobre esse tema, né? Um abraço também ao Marcelo Malvazio Almeida. Vamos que vamos. Obrigado pelo carinho da audiência. E Nandinho Santos também participando. Um abraço, Nandinho. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Vamos lá, também a Lidia Onéia é ligada com a gente. Rogério Dias, meu amigo. Rogerinho, um abraço. O cara de talento aí da Rádio Friburga M. Bom, vamos continuar o nosso programa. Agora eu quero pedir o nosso amigo Marco Aninho para preparar a matéria da Clínica Santa Luz. Esse vídeo, ele foi feito por funcionários aí da Clínica Santa Luz. Inclusive, nós estaremos lá fazendo uma matéria também, em breve, na Clínica Santa Luz, mostrando as dificuldades que as pessoas vivem ali, né? Uma clínica ali em Muri, muito tradicional, onde recupera muitas pessoas de problemas mentais e outros tipos de problemas, né? E sempre passando muitas dificuldades, né? Então, os funcionários fizeram um vídeo mostrando, falando um pouquinho da Clínica Santa Luz. E a gente, poxa, o carinho grande que a gente tem pelos funcionários, pela direção da Clínica Santa Luz, né? A gente vai colocar esse vídeo agora aqui na TV. Vamos lá. Clínica Santa Luz 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 Ficou bonito, achei muito bacana esse vídeo feito por funcionário da Clínica Santa Lúcia. A gente vai estar lá mostrando um pouco da realidade que eles vivem, estão sempre precisando de ajuda, com certeza. Pessoas batalhadoras, essa clínica que recupera com certeza muitas pessoas. Tem uma frase que tinha pintado na frente dela que dizia o seguinte, nem todos que estão são, nem todos que não estão não são. É a coisa mais certa que tem. Bom, 11 horas e 47 minutos, continuando por aqui, já mandando um abraço aqui para a Bia Faria também que está ligada com a gente. Obrigado, Bia, Miriane e Torres também participaram com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora eu vou falar sobre algo inusitado que aconteceu na outra emissora. Inclusive tem até um programa aqui da Azul que passa no SBT, que é o atual e com a Luciana, né? Gente, vagabundo não está respeitando, sinceramente, nem velório mais, né? Nós sabemos que infelizmente faleceu o cantor famoso aí de nome Gabriel Diniz, que cantava aquela música Jennifer, todo mundo conhecia. Mas um fato inusitado foi o seguinte, durante um programa do SBT ontem, uma repórter, olha isso, foi roubada, quase roubada, durante o velório do cantor. Olha que absurdo, quase levaram o celular dela. Vou pedir o nosso amigo Marconi para soltar esse vídeo, daqui a pouco a gente vai voltar comentando. Solta aí, olha só, do Fofocalizando SBT, pode deixar o microfone aberto? Olha só, olha que absurdo, é realmente absurdo ter aí a repórter do SBT roubada. Olha, é realmente absurda essa situação, é isso, olha só, olha só. Vamos botar o aula, vamos lá. ...para entrar, porque amor de fã a gente sabe que é isso, né? Amor de fã, a gente vive qualquer coisa para... ...pelo seu... ...saim, me dá, roubaram meu celular! Olha isso! Meu Deus, roubaram o celular da repórter ao vivo! Gente, eu ia roubar meu celular! Que horror! Eu ia roubar meu celular! A cara do malandro! Que que é isso, gente? Pega esse cara aí, que que é isso? Que que é isso? Estamos ao vivo num cortejo de morte e a pessoa tenta roubar o celular da nossa repórter. Eu senti ele puxando! Nesse celular, inclusive, é o celular que nós fazemos o link. Calma, Marcia, calma! Olha, gente, que absurdo, né? Marcia tá muito nervosa, que absurdo. Vão, volta o Cadir, nosso amigo Marco Aninho. Pode voltar o vídeo aí desse programa aí bacana que tem a SBT, eu vou focalizando. Bota de novo, volta. Olha só, olha que absurdo. Solta de novo o momento que a repórter quase é roubada ali. Vamos lá. A gente vive qualquer coisa para... ...pelo seu... ...saim, me dá! Roubaram meu celular! Meu Deus! Roubaram o celular da repórter Alvido! É brincadeira, né? Que horror! Ia roubar meu celular! Ó, vou dizer uma coisa para vocês, hein? Esse camarada só não tomou um couro ali porque tava a gente filmando, tava ao vivo, que se fosse outra situação, os camaradas iam tomando um pau da população ali, né? Olha só. É brincadeira, né? Eu quero tentar roubar o celular de uma profissional durante um enterro, né? Durante um velório. Volta pra cá. É um absurdo, vagabundo, infelizmente, não tá respeitando nem velório mais. A gente, olha, lamenta esse fato profundamente. Olha, é um verdadeiro absurdo mesmo. Já que já estão falando de vagabundagem, vamos partir logo para a ocorrência policial. Eu vou pedir a Ana Paula para colocar a imagem aí da ocorrência policial que temos aqui de Nova Friburgo. Vamos lá, pedir a Ana Paula para colocar essa imagem aí. Vamos pegar aqui. Opa, vamos lá. Estamos aqui da ocorrência policial. Vamos lá. Isso. Aonde aí, olha só, uma acusada aí de 42 anos. Conseguiu, Ana Paula? Realmente aconteceu em Rio Grandina, né? Aonde foram envolvidos aí um homem aí de 42 anos e uma mulher de 23 anos. Conseguiu pegar a imagem, Ana Paula? Vamos lá. Isso, essa aí. Olha só. Vocês estão vendo a imagem aí? Vou ler aqui pra vocês. Onde foram apreendidos 30 papelotes de cocaína, 5 tabletes de maconha, 2 celulares, 270 reais em dinheiro. Tá certo? Isso que aconteceu ali em Rio Grandina. Onde os policiais do 11º Batalhão da P2 recebendo informações de que um homem aí de 42 anos e uma mulher de 23 anos estariam vendendo drogas ali em Rio Grandina, né? Então, o que aconteceu? Arrecadando drogas em Rio Grandina. Então, eles lograram o eixo em abordá-los arrecadando material acima. O fato foi apresentado pela autoridade policial que determinou que os acusados fossem autuados por tráfico de drogas e permaneceram presos aí na 151 DP. E vão, essa hora, deve estar descendo daqui a pouco pra pegar aquele ar-condicionado gostoso lá em Bangu, né? Bom, 11 horas e 52 minutos. Já que a gente tá falando de polícia, vamos a uma matéria muito interessante. Quero mandar um abraço especial ao nosso amigo Dinho. Dinho, é, Dinho. É, ele mostrou aí as novas viaturas da polícia. Tem a matéria aí, nosso amigo Marconinho, as viaturas da polícia. Nós vemos aí esse Ford Ranger, bonito demais, da polícia militar. Então, o nosso amigo Dinho. Dinho é o Claudio Copp, que chama ele de Dinho, que tem um programa Velocidade Máxima, que passa aqui agora na TV Zoom, todo domingo, se eu não me engano, 11h30 da manhã. Tem uma edição inédita, muito interessante. Assista esse programa, que é muito bacana. E o Dinho fez essa matéria, então, lá no 11º Batalhão, mostrando a nova viatura Ford Ranger da polícia, como ela funciona, que é um equipamento muito bacana para, com certeza, aí, combater a criminalidade. Conseguiu achar a matéria? Vamos, então, a essa matéria muito bacana, feita pelo nosso amigo Dinho, Claudio Copp, que no Velocidade Máxima. Vamos lá! Olá, galera do Velocidade Máxima. Hoje estamos aqui para apresentar a nova Ford Ranger 2019. Só que esta aqui integra a frota do 11º Batalhão. É um modelo diferenciado, com vários componentes para a polícia militar. Só que aqui no interior, vem itens explosivos da própria Ford. Olhando assim, ela ficou até com cara de viatura americana, aquelas utilizadas pelos xerifes. A nova viatura, que está montada sob a nova Ranger, conta com motorização 2.5 flex, de 168 cavalos com gasolina e 173 cavalos com álcool. A nova Ranger 2019 está sendo feita adotando alguns traços da F-150, uma das picapes da Ford mais cobiçadas pelos fãs de carros desse segmento, já que, além de ser um carro com uma aparência extremamente bruta, debaixo do capu, um potente V8 faz qualquer um perder o fôlego. Portanto, a nova Ranger 2019 deve quase que satisfazer qualquer um que almeje uma F-150, mas que não possa comprar uma por qualquer motivo. Aqui no interior da nova Ranger, existem vários itens de série da polícia, como o radiocomunicador, acionamento das sirenes e também itens de série da própria Ford Ranger, que é o computador de bordo com multimídia liberado para a polícia e o volante multifuncional, onde você tem vários controles. Conta também com o ar-condicionado dual-zone, tanto para o motorista quanto para o carona, ele consegue regular a temperatura que ele quer e tem também um câmbio de cinco marchas manual. Já aqui na parte de trás do veículo, a gente encontra um compartimento fechado para carregar os presos e conta até com ventilação. A Ford Ranger é uma representante desse segmento muito conhecida, não só nos Estados Unidos, que é o seu país de origem, mas também na América Latina, já que a versão que chega para nós é fabricada na Argentina e exportada para venda em outros países como Brasil, Chile, Peru, México, entre outros. Para os policiais, um grande avanço e um conforto a mais para poder servir e proteger a população. Muito bacana mesmo, parabéns nosso amigo Dinho, Claudio Copp, que por essa matéria, camarada é bom, né? Um dia em dia eu vou apresentar o programa e ser um cara bom com ele, a gente está aprendendo devagarzinho, né? Parabéns Dinho, velocidade máxima então, todo domingo 11h30 aqui na telinha das unhas de reprisa aí pela programação da nossa TV. Bom, 11h55min, continuando por aqui agora com o nosso programa Blitz News. Agora vamos falar sobre o seguinte, sobre cachoeiras de macacu. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vou pedir o nosso amigo Marconi para colocar aquela vinheta, aquela trilha de música e de ação, de suspense, aquela tema forte, porque eu vou falar com vocês, olha, absurdo o que está acontecendo em Cachoeiras de Macacu. Presidente da Câmara de Cachoeiras de Macacu, senhor Célio Maciel, olha a situação, gente, olha que situação absurda. O presidente da Câmara de Cachoeiras de Macacu, Célio Maciel, proibiu, proibiu que as pessoas tirassem foto, olha que absurdo, e filmassem dentro da Câmara. Vocês acreditam nisso? Ele proibiu, ou seja, ele é dono, né? Ele é dono da Câmara Municipal do município, né? Ou seja, não é foi eleito pelo povo, a Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu, como qualquer outra, não é a casa do povo. O presidente da Câmara manda, é dono, né? Ele comprou a Câmara, não é possível. Olha que coisa absurda. A nossa equipe esteve lá, nosso selegafrista e parceiro Augusto Mineiro esteve lá. Abraço, Guto, né? Juntem da nossa equipe. E, gente, pegou o áudio dele falando sobre esse absurdo. Conseguiu encontrar, nosso amigo Marconi? Olha só que absurdo acontecendo em Cachoeiras de Macacu. Posso soltar? Vamos lá. Eu vou pedir a todos que não filmem e não tirem fotografia, que é proibido, tá? Eu vou explicar a algumas pessoas que não sabem que a sessão é pública, é pra você assistir. O dia de imagem é de cada um. As pessoas não entendem, ah, porque é público, eu posso filmar, não pode. Ninguém pode expor foto de ninguém e nem alterar as sessões que algumas pessoas estão sempre alterando na rede social. Então, esse é um injuntivo da proibição de filmagem e de fotografia. Então, se você estiver lá no municipal, se caso houver alguém que esteja, que a vossa excelência possa pedir a atenção com gentileza, que não filme nem tire foto. Gente, é um absurdo. Gente, eu tô assistindo isso, não tô acreditando. Então, quer dizer que na Câmara de Cachoeiras de Macacu, então, não se pode tirar foto, não se pode, a imprensa ali é proibida de entrar. Olha, tava fechada a porta ontem, ele usou a guarda municipal pra poder tirar o direito da população das pessoas filmarem. E detalhe, ó, tá aí a imagem que a Ana Paula tá colocando, né, olha só, a porta tava fechada e a ordem do senhor Célio Maciel, né, que ele é advogado e ele tem a mania maravilhosa aí de as pessoas falarem o nome dele querer processar, né, mas eu não tô falando nada de mais, senhor Célio Maciel. O senhor está errado, o senhor está equivocado, o senhor tá tirando a liberdade da imprensa e o senhor tá querendo esconder o quê? É isso que a gente quer saber, o que o senhor quer esconder? Tanto que o presidente da OAB de Cachoeiras de Macacu, doutor Marcelo, comentou e falou conosco sobre esse absurdo. Bota aí o doutor Marcelo falando sobre essa questão absurda ali na Câmara de Cachoeiras de Macacu e eu já vou avisando. Na próxima semana, terça-feira, vamos estar aí na sessão da Câmara, que já é um horário absurdo. Em Cachoeiras de Macacu, gente, a sessão da Câmara é às 10 da manhã, ou seja, não dá para a população participar. Nós vamos estar presentes lá e vamos ver se ele não vai deixar eu filmar. Se não deixar, eu vou chamar a polícia, porque isso é um absurdo. Solta aí o doutor Marcelo falando, vamos lá. O papel da imprensa é um papel fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Ora, quando você cerceia o direito da imprensa, você cerceia o direito do cidadão, porque a imprensa representa o cidadão, a informação é o cidadão. E todo o confisco a essa situação é altamente temerário, altamente impróprio para o Estado Democrático que nós vivemos. Totalmente irregular diante da delegacia. Estou aqui com a Constituição na mão, que a Constituição prevê. A filmagem, eu não sei o que se diz lá no regimento interno da Câmara de Vereadores, eu não sei qual foi o motivo, se essa informação é uma informação oficial, se essa informação é extraoficial, mas o presidente da Câmara, eu não sei qual caminho que ele seguiu, mas não foi o caminho da Constituição. Porque todos os atos, tanto é que o Supremo Tribunal Federal, todos os atos que acontecem no Supremo Tribunal Federal, na Câmara Federal, no Congresso Federal, todo ele é filmado, todo ele é transmitido. Inclusive, na Câmara de Deputados em Brasília, o Congresso tem a TV, existe a TV do Senado e existe a TV dos deputados. Existe a TV do Supremo Tribunal Federal. Então, quando você vê qualquer decisão contrária à imprensa, a liberdade de imprensa, a gente fica um pouco preocupado. Vou até estar perguntando, oficiando a Câmara, para saber se realmente existe alguma decisão, ou de plenário, ou regimental, que impede a imprensa de estar filmando os atos dali, da Câmara, entendeu? Então, como eu não tenho nenhuma coisa oficial, entendo que seja uma coisa extraoficial, eu gostaria até que o presidente, que eu pudesse estar nos informando, para ver, para a gente poder até dar essa informação melhor para o cidadão. Voltamos aqui, é uma situação realmente absurda, ali em Cachoeira de Marcacu. Nós só queremos saber o que ele está querendo esconder. Em São Paulo, inclusive, eu andei procurando, a Câmara de Mogi de Mirim resolveu fazer o mesmo, e o presidente se deu bem mal, tá? Porque isso é ilegal. Está escondendo o quê? A Câmara de Vereadores não é propriedade particular de ninguém. E os outros vereadores que me ligaram de Cachoeiras, falando que não concordam, vários vereadores me ligaram, eu não concordo. Concordo sim, porque vocês ficaram quietos, deixaram esse absurdo. Por que vocês não se juntaram à população, ao povo, e foram contra o presidente de vocês? Isso está errado, isso está errado. Nós vamos estar lá. Bom, 12 horas e 3 minutos, vamos continuando o nosso programa Blitz News. Agora quero falar sobre a situação aqui em Nova Fiburgo, do lixo e da falta de educação. Vou pedir o nosso amigo Marconinho para colocar uma matéria, pode colocar sem o áudio, uma matéria que nós fizemos do lixo aqui em Conselheiro Paulino. Vou pedir o nosso amigo Marconinho para colocar, se ele conseguir achar um lixo ali. Isso, não. Isso, é outra matéria. São duas matérias do lixo que tem. Tem essa, essa foi o problema resolvido. Essa aí foi o problema resolvido. Agora a outra matéria, tem outra do lixo, mostrando que, nós mostramos aqui no último programa, uma quantidade enorme de lixo ali em Conselheiro Paulino, ali próximo a uma travessa ali, que vai sair ali em frente ali ao material de construção ali, chamada Avermar, naquela ponte ali, né? Conseguiu achar o arquivo? Tem problema não, não conseguiu achar, não tem problema. Então o rapaz enviou o vídeo agradecendo a nossa equipe, porque realmente foi retirado o lixo, essa matéria, agora vocês estão vendo, essa matéria aí, tá vendo esse lixo? Justamente, eu mostrei no outro programa, né? O lixo foi retirado pelo pessoal da subprefeitura, esse lixo, essa coisa horrorosa, da subprefeitura de Conselheiro, mas adivinha, já tem gente jogando lixo lá de novo. Olha, ô gente mó educada. Vamos soltar agora o vídeo com o áudio, o rapaz agradecendo a nossa equipe, vamos lá. Olha que absurdo. Queria te agradecer aí, ó, por ter enviado aí, ó, sua ajuda aí, ter limpado aí, ó, o acesso aqui, ó, entendeu? Mas só que já, infelizmente, ontem tava limpinho, hoje, aí, já botaram um saco de lixo aí, ó, não adianta não, rapaz, entendeu? Só te agradecer mesmo aí, te agradecer a subprefeitura aí. Tamo junto, galera. Valeu mesmo, tem que elogiar quando faz. Valeu, obrigado aí. Com certeza, tem que elogiar quando faz. E a gente lamenta o fato da população, infelizmente, mal educada que fez, faz esse tipo de ato e esse tipo de prática muito triste mesmo. Bom, 12 horas e 5 minutos, vamos falar agora de uma matéria interessante. Nós recebemos aqui um vídeo aí do nosso correspondente lá de Cantagalo, agora falando de Cantagalo, nosso amigo Kevin Ramos. Obrigado, Kevin, por estar sempre participando do nosso programa. Nosso parceiro lá da TV Interior, que as nossas matérias passam também na TV Interior, que passa ali em Cantagalo, Cordeiro. Kevin, que já foi aqui da TV Zoom, rapaz aí, nota mil. Falando sobre a Expo, que vai acontecer em Conceição de Macabu. Vamos lá, próximo agora. Uma dica especial, uma dica bacana, vai esquecer esse fim de semana. Vamos lá, vou pedir o Kevin, o nosso amigo Marconinho, colocar a chamada do Kevin falando sobre essa festa bacana que vai acontecer ali em Conceição de Macabu. Vamos lá. Olá, Maicon, olá a todos que nos acompanham pelo Blitz News. Começa amanhã a 34ª Exposição Agropecuária de Conceição de Macabu. A festa, que estava embargada pelo Ministério Público, foi liberada no dia 16 de maio. E as atrações não param de ser anunciadas. Nesta quinta-feira, quem abre a exposição é o cantor cantagalense Birabelo. Na sexta, a dupla Matheus e Cauã se encarrega do agito da turma na exposição. Já no sábado, quem faz o agito é Lucas Lucco. E fechando no domingo a exposição agropecuária, a dupla Marcos e Belut. Também contam como atrações desta exposição motocross, rodeio e o concurso tradicional, o concurso leiteiro. Lembrando que a entrada é franca e as festividades acontecem no Parque de Exposições Otto Guimarães Linhares, logo na chegada da cidade de Conceição de Macabu. Repetindo, a entrada é franca. Eu volto então com você, Maicon. Bacana, legal, só cantor de peso ali, não deu tempo nem de colocar as imagens ali. Mas vale a pena participar. Obrigado, Kevin. Lá em Conceição de Macabu, dica bacana aí pra você aí no final de semana. O pessoal começa no final de semana mais cedo, né? O nosso amigo Marconi falou que vai lá só pra ver o Lucas Lucco. Ele é doido pelo Lucas Lucco, né? Quando ele... Lucas Lucca... Sete minutos, vamos continuar o nosso programa por aqui. Tá certo? Já mandando então um abraço pra nossa amiga Júcia Maramelo, ligada com a gente através aí do Facebook. Minha atriz Moreira também, o Marcos Rio, falando assim, por que o Brasil não pode fabricar, falando da Ford Ranger. Por que fechar a fábrica do Ford aqui no Brasil? Porque no Brasil tem que ser assim, é complicado, né? Bom, vamos continuar o nosso programa agora por aqui. Vamos falar agora sobre Teresópolis, né? E na sequência, já já a gente vai chamar o nosso amigo Maurício aqui, que vai falar com a gente sobre o caso da sua perna, né? Vamos agora falar aí de Teresópolis. Vou pedir a Ana Paula pra colocar a imagem. Infelizmente, é um homem aí, foi morto ali... morreu atropelado. Olha só, mostra essa imagem. Olha isso, olha só. Olha só, em Teresópolis. Olha isso. Olha que absurdo. Ó, vocês viram a situação, foi ali em Vargem Grande, Teresópolis. Volta a imagem. Olha que situação, olha só. Ó, olha, o carro veio e simplesmente trupelou o rapaz. Eu deixo essa... é... 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 Pra você que é motociclista e você que é motorista, muita atenção. Olha o que esse camarada fez, ele todo errado. Com certeza ele foi fazer uma ultrapassagem e olha só. Foi embora. Foi embora. Fica olhando, ó. Ó, ele vai... ó, pegou o rapaz. Presta esse seu carro, ó, foi embora. Simplesmente, ó, foi embora. Olha lá. Olha isso. Olha, olha que absurdo. Eu tenho a imagem do rapaz, infelizmente, que morreu ali em Teresópolis. Vou pedir a Ana Paula pra colocar. Muito triste mesmo, né? Tem a imagem dele aí, Ana Paula? Do rapaz que... Tem a foto dele aí desse rapaz que faleceu? Tem? Nosso acidente? Vamos lá. Muito triste mesmo. Esse jovem... Isso, esse rapaz aí, olha só. Rapaz novo, rapaz jovem. É... Vamos tentar pegar o nome dele aqui. Vamos lá. Que sofreu, que morreu, infelizmente, nesse acidente ali em Teresópolis. Olha só. Ali é a motocicleta. Como ficou. É... Realmente muito triste mesmo. É... Essa morte aí com vítima fatal. Realmente risco de imprudência. Olha a imagem do rapaz. Olha só. É... É... É muito triste, mas muita imprudência no trânsito, né? Vamos continuando por aqui. Agora vamos falando sobre a questão do rapaz que morreu. Vou falar agora sobre um caso de Novo Friburgo. Vou pedir a Ana Paula pra colocar. Um pedido de ajuda, né? De um rapaz. Outro acidente de moto. É... Que esse rapaz, ele bateu no orelhão ali, no próximo ao cônigo ali, na... Na ida ali pro cônigo ali, na... Na saída já ali, ó. Em frente, ele próximo ali ao costelão ali, naquela área ali. É... A gente faz, acaba fazendo uma propaganda de graça, mas para as pessoas se referenciarem melhor. Olha só. Esse rapaz, o Alex Cunha. Tá aí o telefone de contato. Você pode entrar em contato com o Alex Cunha. Inclusive, esse telefone é da... É da prima dele. Ele tá no hospital, precisando muito de ajuda. Coloca as imagens. Olha só. Olha só. Olha o que aconteceu. Essas imagens são imagens fortes, né? O rapaz, ele acabou... Olha lá. Colidindo com o orelhão. Olha isso, né? Olha isso. Ele colidiu com o orelhão ali em Olaria. Ele precisa de muita ajuda. Ele precisa de fralda. Ele precisa de lenço umedecido. Ele precisa de muitas coisas. Ele tá ali internado no Hospital Municipal Rosetã. Esse jovem, o Alex, ele é um jovem muito conhecido. Muito conhecido mesmo ali no bairro do Cônigo. Ele tinha uma barraquinha. Vou pedir o nosso amigo, a Ana Paula, pra colocar de novo a foto dele com o telefone. Vamos lá. O telefone de contato é esse que você já tá vendo na tela. 9-9877-5551. Vou pedir pra colocar a imagem dele de volta na tela. Ele tá precisando de... Esse acidente aconteceu no último sábado agora, né? No dia 25. E ele tá precisando aí de fraldas, sabonete líquido, lenço umedecido e várias outras coisas. E quem tá ajudando ele é a prima, a tia. Porque esse jovem também perdeu a mãe dele. Ele é sozinho, não tem esposa, se eu não me engano. E tá precisando muito da nossa ajuda. Ele é muito conhecido. Vamos ajudar esse jovem que infelizmente sofreu esse acidente, né? Ali. Vamos lá. Bom, gente. Agora são 12 horas e 11 minutinhos. Pode voltar pra gente. Manda um abraço pro Augusto T. Silveira, que tá parabenizando pelo programa. Obrigado pelo carinho aí da sua audiência. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos agora, então, falar aqui. Vamos lá, então. Vamos ao intervalo comercial. Vamos fazer o seguinte. 12 horas e 12 minutinhos. E na sequência, a gente volta com o Maurício, que vai falar com a gente sobre o seu problema na perna. Inclusive, eu pedi a Ana Paula pra colocar a imagem. Eu mandei pra você a imagem, minha esposa. Aliás, eu quero agradecer muito a minha esposa Ana Paula, que tá comigo, me ajudando. Se não fosse você, minha vida não andava, né? É, é isso aí. Olha só. Bom, vamos lá. Olha que imagem triste, né? O rapaz sofre há quase 10 anos com esse ferro na perna. Você imagina a dor, né? Atrapalhando o seu dia a dia. Tu não diz caso na saúde. Ele não consegue operar, né? E é muito triste. A gente vai pro intervalo comercial. Na sequência, a gente vem com o Maurício contando a sua história. Vamos lá. Programa Blitz News, TV Zoom, canal 10. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. Há todo momento, o plano sabe só vez em você. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. Há todo momento, o plano sabe só vez em você. Plano sabe, o seu amigo de todas as horas. Há 19 anos, através de uma ideia inovadora e inédita na cidade, surgiu a TV Zoom. Por amor à Nova Friburgo, superamos desafios, crescemos. Éramos só televisão e hoje a TV Zoom é aplicativo. Portal de notícias, sistema de Smart TV, serviço de streaming e, claro, o seu Canal 10. Produzimos mais de 1.100 minutos semanais de conteúdo 100% Nova Friburgo. E é por isso que somos a TV preferida pelos friburguenses. TV Zoom, há 19 anos, no coração de Nova Friburgo. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. Há todo momento, o plano sabe só vez em você. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. Há todo momento, o plano sabe só vez em você. Plano sabe, o seu amigo de todas as horas. Há 19 anos, através de uma ideia inovadora e inédita na cidade, surgiu a TV Zoom. Por amor à Nova Friburgo, superamos desafios, crescemos. Éramos só televisão e hoje a TV Zoom é aplicativo. Portal de notícias, sistema de Smart TV, serviço de streaming e, claro, o seu Canal 10. Produzimos mais de 1.100 minutos semanais de conteúdo 100% Nova Friburgo. E é por isso que somos a TV preferida pelos friburguenses. TV Zoom, há 19 anos, no coração de Nova Friburgo. De volta aí com o nosso programa Blitz News, após esse intervalinho comercial. Vamos falar então já com o Maurício, ele já está sentado aqui. Mas antes eu gostaria de falar com você sobre a questão do H1N1, né? A gente vai tentar, se você consegue trazer na próxima sexta-feira, uma matéria. Ou a gente consegue trazer ao vivo até o doutor Arthur Matar, para falar com a gente. Esclarecer um pouco sobre o que é a H1N1, sobre essa questão da gripe aí. Que, infelizmente, já fez uma vítima. Isso, conseguiu? Vamos lá, então. Porque temos a matéria da TV Zoom, parece que foi prorrogada a questão da gripe, né? Já a gente vai falar. Mas o idoso, infelizmente, ele faleceu. A gente está aqui ao vivo, gente, esquenta a cabeçeral. Nosso amigo Marco Aníbal vai comunicar com a gente aqui ao vivo. Parece que um idoso, então, foi o vítima de H1N1 no Hospital Municipal Raul Sertã, né? A comunicação foi feita, então, no último dia 27, aí, pela Secretaria de Comunicação de Nova Friburgo. Onde, essa foi a primeira morte nesse ano aí no município, né? Ele, de acordo com a prefeitura, vítima de 12 de 60 anos, estava internado no Hospital Municipal Raul Sertã. Parece que a vacina contra a gripe, ela foi prorrogada, né? E nós vamos, já, já, daqui a pouco, trazer informações sobre essa questão. Mas, agora, vamos aqui conversar com o nosso amigo Maurício. Maurício, bem-vindo aí ao nosso programa. Vamos lá. Pode pedir? Então, vamos conversar com o Maurício aqui. Vou pedir o nosso amigo Marconi para... Opa, vamos lá. Sentamos aqui. Olá, Paulo. É isso mesmo. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro informou que a campanha de vacinação contra a gripe será prorrogada até o dia 15 de junho. Até o momento, durante a campanha, foram imunizadas cerca de 2,6 milhões de pessoas nos 92 municípios do Estado. O equivalente é 54,5% do público-alvo. Programada para terminar no dia 31 de maio, a Secretaria de Saúde resolveu estendê-la por não ter atingido a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é imunizar 4,9 milhões de pessoas, o equivalente a 90% do público-alvo. E lembrando que, na última segunda-feira, foi confirmada a primeira morte causada pela doença aqui no município. E, por isso, é muito importante procurar o posto de saúde mais próximo e se vacinar. Eu volto com você, Paula. Opa, vamos lá, então. Um abraço a nossa amiga Paula Winter, matéria do Jornal TV Zoom. Muito importante essa questão da gripe. Vamos prevenir. Então, até o dia 15, está valendo aí a questão da vacina. Vamos procurar. A gente lamenta porque a procura tem sido muito baixa nos postos de saúde, segundo relatos. Não só em Friburgo, como no Estado do Rio. Vamos se vacinar porque é muito importante. Bom, 12 horas e 18 minutos. Agora sim, vou pedir nosso amigo Marconinho para abrir a tela aqui. Vamos falar com o nosso amigo Maurício. A gente está aqui ao vivo isso. Vamos lá. Isso, até aqui o nosso amigo Maurício. Obrigado por ter vindo. Vou pedir para você falar a partir do microfone. Não, não. Gente, o que acontece? Eu vou pedir a nossa amiga Jussara para mostrar o problema do Maurício. Ela vai adequar a câmera aí. Isso, vamos lá. Ele tem um problema desse ferro na perna. Ana Paula, se quiser, pode colocar a imagem do ferro na perna dele. Enquanto ela adequa a câmera aqui para poder mostrar essa questão do ferro dele. Ele está sentado aqui, na verdade, não dá para ver quanto ele está... Isso, essa imagem aí. E a nossa amiga Jussara vai ajeitar aqui para mostrar para vocês. Olha a situação dele, né? Isso, agora sim. Vamos lá. Olha isso, ó. Olha, ele está aí. Está mostrando aqui. Vou até sair de perto aqui para poder mostrar melhor. Olha só, há cerca de 10 anos, mais ou menos, não é, Maurício? Isso, isso. Com esse ferro na perna. Olha que situação triste, situação terrível. 10 anos com esse ferro na perna. Olha que absurdo. Ele tem dificuldade, ele tem que andar de muleta. Eu vou pedir para pegar. Pega a muleta aqui e mostra para as pessoas. Olha só, ó. Olha a situação. Ele anda de muleta, ele precisa trabalhar. E há 10 anos ele sofre com esse problema por causa de um descaso realmente na saúde. Maurício, conta um pouquinho da sua história para a gente. Vamos lá. Bom, Maicon, é um negócio que eu caí de moto, entendeu? Em 2010, aí fiz 10 cirurgias nessa perna. 10 cirurgias? 10 cirurgias. Nossa, 10 cirurgias. Mas só que aí agora eu precisava fazer mais uma cirurgia para poder melhorar, entendeu? E eles não me dão resposta nenhuma. Aí eu já botei um advogado particular para resolver sem poder. Já fui da psoria e ele não me deu resposta. O hospital... Explica para a gente essa história. Enquanto isso, vou pedir a Ana Paula. Tem umas imagens aí da perna dele. Opa, vou pedir a Ana Paula para colocar. Acho que eu te enviei. Inclusive tem a filhinha dele que está aqui. Ele tem que criar a filhinha dele. Menina linda. Daqui a pouco a gente vai mostrar ela. A filha do seu amigo. Ah, tá. Pedal. Você que precisa ser sua filha. Tudo bem. Tem a imagem da filha dele também, que é linda sua filha. Linda também a filha do seu amigo. Então o que acontece? É triste essa situação. Olha o descaso que ele vive. Conta para a gente. Você foi para o hospital Roussetan. Você foi no caso... O que aconteceu? Você se acidentou de moto. Eu caí de moto. Caí de moto. Foi para o hospital. Operou quantas vezes? Dez. Dez cirurgias. Dez cirurgias. Dez cirurgias. Meu Deus. Olha, gente. Dez cirurgias. Até a foto da filhinha dele, né? Ele passou por dez cirurgias. Isso. E aí o que aconteceu? Você foi para a Paraíba do Sul. Aí me encaminharam para a Paraíba do Sul. Isso. Me encaminharam para lá. Aí foi onde eu operei. Aí esse aparelho aqui, né? Quando eu voltei, que eu ia, achei que ia tirar. Agarrou. O médico disse que tinha agarrado. Que eu tinha agarrado. Ele pôs, eu cresci. Aí disse que tinha agarrado. Aí ia trocar. Aí nessa, daí para lá, eu estou nessa esperando até hoje. Entendeu? Até hoje. Até hoje. Ele não me dá resposta de nada. Vocês estão vendo a imagem aí da perna dele? Olha só. Olha o descaso. Olha o absurdo. E explica para a gente, Maurício. Você quando vai para a Paraíba do Sul, você quando... Olha, gente. Olha que triste. Inclusive tem uma conhecida nossa que está nos assistindo, né? Eu mando um abraço para ela, a nossa amiga Pepe, que está passando por um problema aparecer. Ela está há um ano com esse problema. No caso dela, houve um erro aí da prefeitura, né? No caso da hora de operar. E ela está aí sofrendo com isso. A gente acredita que agora vai resolver. Você foi, no caso dela, é um hinto. Você foi para a Paraíba do Sul e aí o que aconteceu? Bom, eu fui para a Paraíba do Sul e aí cheguei lá, fiz os exames todos, entendeu? Eles falaram que ia me chamar. Ia me chamar de volta, mas só que eu ligo para lá até hoje e não dá resposta. Dez anos. Dez anos. E até hoje não estamos de volta. Eles falam que o meu parelho está em processo. Só fala isso. Tem hora que eles dão resposta, tem hora que eles não dão. Gente, eu vou pedir a Jussara para mostrar de novo. Deixa focado, Jussara, na perna dele. Vou pedir o nosso amigo Marconi voltar para cá enquanto ele conversa. Deixa focar. Pode deixar direto na perna dele. Olha só. Olha que situação absurda. Cara, a barata saiu daqui. Olha isso. Foi para a Paraíba do Sul, né? Operou. Quantas vezes? Dez vezes. Dez vezes. E até hoje o problema dele não é resolvido. E detalhe, você vai na saúde aqui em Friburgo, eles falam que a questão é lá em Paraíba do Sul. Eu vou ali, às vezes, porque eu sinto muita dor, né? Porque às vezes eu já fiquei machucado nessa perna, de a minha perna ficar parecendo um osso. Aí, graças a Deus, eu tenho uns amigos que me ajudam, me ajudaram com remédios, essas coisas, que eu não tenho condições. E como é que está a sua situação hoje? Muito bem falado, você está falando. Hoje, para você trabalhar, você recebe a NSS. Como é que está a sua situação? Eu recebo a NSS, só que eu recebo só um louro. Entendeu? Na época eu pagava. Um louro, e não ajuda. É, não ajuda. Aí diz que eu paguei um ano, diz que eu não tinha direito. Aí minha mãe, na época, era viva, conseguiu isso daí para mim. Aí, mas só que, entendeu? Para mim viver hoje é difícil, porque eu tenho duas filhas, entendeu? Eu tenho uma hora de aluguel, essas coisas. Então, só queria ficar bom para mim poder... Trabalhar, né? Eu trabalhar, seguir minha vida, cuidar das minhas filhas. Porque eu tenho duas filhas, elas são uma agarrada comigo. Eu nem estou podendo apanhar por causa da dificuldade que eu estou passando, que não tem como eu fazer. Por mim, por ela, entendeu? Como eu falei, também, que isso aqui me dá febre de me deixar de cama, se eu não tiver meus amigos, me ajudar. Eu não tenho como se virar, eu fico de cama mesmo, não consigo nem levar. Você mora sozinho? Moro sozinho, Deus. Meu Deus. Ano passado, perdi minha sonha e minha mãe. Você mora sozinho com essa perna? Moro sozinho. Porque ano passado, felizmente, minha mãe faleceu, meu pai também faleceu. Aí é só eu e meus amigos mesmo que eu tenho que me ajudar, entendeu? Nossa, olha que situação. Eu gostaria que o nosso amigo Marconinho voltasse para mostrar a imagem da perna dele, do Maurício. Isso é um verdadeiro descaso com a saúde. Eu sempre digo que se os nossos políticos tivessem aí, poxa, usassem o SUS, essa situação que está acontecendo com ele, não aconteceria. Olha, não é possível. Dez anos, eles sofrendo com essa perna. Dez anos aí, nem advogado, acho que particular, está resolvendo. Não, não. A questão pública também, entrou no Ministério Público, nada. Não tem fim de tudo. Nada? Não tem resposta a ninguém. Não é possível, gente. Ele ficar dessa forma. Ele liga para o Paraíba do Sul, fala que não tem jeito. Você vai no Rolsetão, fala que não é com ele, com aquilo. Igual às vezes eu sinto dor, às vezes ele ali me leva, que é meu amigo que eu falei que me ajuda. Às vezes eu chego ali e falo que não pode botar a mão, que tem que ser lá. Ele só pode me dar um remédio ali para aliviar a minha dor e mais nada. Entendeu? Meu Deus do céu. Então, eu gostaria de fazer um apelo agora. Eu vou pedir a Jussara, o nosso Marconinho, para mostrar a perna dele. Gostaria de fazer um apelo aqui a quem está nos assistindo nesse momento. De repente, você que é... Pode deixar na perna dele? Você que está nos assistindo agora, que é um advogado também, que queira ajudar o advogado dele, para ver se pode resolver essa situação. Alguém que possa socorrer o nosso amigo Maurício. Ele só quer trabalhar, gente. Olha que absurdo. Ele está há 10 anos com a perna nesse estado. Olha, a dificuldade que esse homem vive. Ele tem que andar de muleta, tem que andar auxiliado por amigos. Tudo isso por um descaso muito grande na saúde. Isso é um verdadeiro absurdo. Olha, eu estou aqui, inclusive, no Facebook, participando aqui do nosso programa da transmissão. O doutor Adriano da Silva Machado, Adriano Machado da Silveira, quero agradecer demais, Adriano, o carinho da sua audiência. Ele é advogado e disse o seguinte. Entre obrigações do Estado está garantir a saúde da sua população. No entanto, o fato é público notório. Deficiência da prestação de serviços públicos na saúde do Brasil. A omissão do Estado se dá quando são constatadas falhas do serviço público e ausência de sua prestação. A demais atos omissíveis devem gerar dano decorrente de negligência e deve agir a administração pública implicando do dever de indenizar. Na verdade, você tem, Maurício, até o direito de receber uma indenização do Estado, né? Pelo que o doutor Adriano está falando aqui, por esse descaso. Gente, ele está há 10 anos e olha a filha dele. Ele tem que criar essa menina. Inclusive, ele quando anda com ela na rua, porque a gente não tem imagem, ele bota ela no ombro, né? Isso, eu tenho que levá-la para a creche. Você leva ela para a creche ainda? Não, não tenho nem levá-la porque minha perna dói, entendeu? E isso me dói, mas porque ela é muito agarrada comigo. Eles ali sabem que é meu amigo. Eu sofro muito por causa disso, entendeu? Porque eu queria ter respostas, ficar bom para ajudar a minha filha. Ela chega para mim, ela tem 3 anos, tem um de 3 anos e um de 1 ano e 8 meses. Ela fala, papai, você não vai melhorar não, papai, você não vai? Às vezes ela pede minha ajuda, eu falo, filho, eu vou te ajudar. Chega de tarde, eu não consigo ajudar ela porque minha perna dói. E ela é pequena, não entende, entendeu? Eu estou tendo que esconder a minha filha para ela não me ver, entendeu? Porque ela não pode me ver. Porque sempre quando ela me vê, ela me pede ajuda e eu não consigo ajudar. Então isso me dói. Você não pode ajudar a sua própria filha por conta da perna dele que está nesse estado. Mostra, ô Marconinho, mostra. Gente que mostra a realidade, mostra a verdade, mostra. Mostra a situação. Olha isso. Olha a situação da perna desse rapaz. O Adriano, doutor Adriano, eu quero agradecer demais aqui. Nós temos aqui o Edson Santos, ele está falando assim, parabéns, Maicon, meu amigo, sofre com esse descaso da saúde e estão tirando o direito das pessoas de ir e vir. Olha, o doutor Adriano Machado, advogado, ele disse, Maicon, passa o contato para ele, passa o número do processo que ele possa ver o andamento, viu? Já conseguimos uma ajuda para você. Obrigado. Tá bom? Bom, quero agradecer demais o doutor Adriano Machado da Silveira, ele, inclusive, que vai estar aqui no programa para falar sobre o direito previdenciário. Ok, mas tem mais cinco minutos de programa. Obrigado, doutor. E mais alguém que quiser ajudar o Maurício, quiser entrar em contato com ele, porque ele está passando dificuldade se questionando essa perna dele, qual o telefone de contato que o pessoal pode falar com você, Maicon? Meu telefone é 997-28-96-96. 9? 997-28-96-96. Tá vendo, gente? Então, esse é o telefone do Maurício, você pode entrar em contato com ele, que com certeza Deus vai abençoar a sua vida e vai poder ajudar esse descaso que ele está passando. Maurício, eu quero agradecer demais, vou levantar, vou pedir para você levantar e sair por aqui, para as pessoas poderem ver. Não, vamos lá. Pode ir. Olha a dificuldade que ele passa, gente. Eu estou mostrando aqui, olha a dificuldade que esse jovem passa com essa perna dele. Dá uma olhadinha para lá, olha só. Olha a dificuldade que esse jovem passa aqui, com essa perna dele, para poder andar no seu dia a dia. Maurício, Deus abençoe você de São Geraldo, né? Obrigado, você também de São Geraldo, mas de São Geraldo, isso, isso. Olha, que Deus te abençoe e que você possa aí conseguir essa ajuda. Eu vou passar, então, contar o doutor Adriano Machado para você e vamos tentar ajudar. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui com você no programa com essa perna boa, tá bom? E mostrando que você conseguiu, tá bom, meu amigo? Obrigado, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, você também. Vamos lá, obrigado. Vamos levar a sair por ali? Vamos lá. Vamos chegar por aqui agora, para esse lado de cá. Deixa ele passar? Isso, vamos lá. Vamos passar por aqui? Vamos passar em frente à câmera mesmo. Cuidado dele. Dá uma força nele ali, Jussara. Cuidado, rapaz. Gente, olha que situação terrível. Vou colocar esse microfone para cá. Vamos rodar para cá? Opa, aí. Olha lá, que situação terrível. E é o descaso que acontece na saúde de Nova Friburgo. É isso que eu falo. É o descaso. Eu vou pedir o nosso amigo Marconi para colocar uma imagem agora, antes de a gente terminar o programa, né? Da questão, Marconinho, de um homem que está com o dedo necrosado, falando do descaso na saúde, no Hospital Raul Sertã. Olha a imagem, olha a imagem. Eu desfoquei a imagem que não pode ser mostrada. Olha a imagem. Esse senhor, ele está com esse dedo necrosado, olha isso, com diabetes. Está lá 15 dias internado no Hospital Municipal Raul Sertã. Olha só que situação absurda. Ele está há 15 dias com esse dedo necrosado no Hospital Municipal Raul Sertã. Olha só. E, simples, com diabetes, simplesmente está lá. Ninguém resolve. Olha a situação. Eu vou pedir o Marconi para colocar a imagem agora. Eu vou colocar aqui a fala da moça que conta essa história que mandou para a gente o áudio aqui. Vamos lá. Pode colocar que eu vou colocar aqui para a gente encerrar o programa. Olha só. Vamos lá, vamos lá. Agora sim. Deixa eu aumentar o volume aqui. Espera aí, só um minutinho. Vamos lá, vamos de novo. Obrigada. Olha só. Ele está lá já há 15 dias internado. Espera aí. Só um minutinho, vamos lá. Espera aí. Agora a gente conseguiu. É ao vivo, gente. Agora sim. Vamos lá. Obrigada. Olha só. Ele está lá já há 15 dias internado. Ele ia fazer uma cirurgia como se fosse tirar o dedo do pé. Aí eles pegaram, botaram ele no repouso masculino e até hoje não fizeram nada. E é isso que está acontecendo, entendeu? E ele está lá sentindo dor, entendeu? O pé desse jeito que você está vendo. Entendeu? Olha, é muito triste, muito triste. Ele está no repouso masculino. Realmente a nossa saúde está um descaso, Marcos. Meu Deus. Como é que pode a gente ver? Tanto em... Assim, covardia. Preferem ver as pessoas morrendo aos poucos. Imagina 15 dias no repouso sem que ninguém faça nada. Não é os médicos, talvez, nem os enfermeiros. Mas sim o descaso mesmo desse prefeito com a saúde. Esse prefeito só pensa em fazer praça, 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 praça. O que é? A gente precisa de uma saúde melhor, melhor no Raul Sertã. Entendeu? Que está complicado. Nossa, ia cada dia piorando mais. Se você puder ajudar, o nome dele é João Luiz, entendeu? Tuller, entendeu? Ele está lá realmente há 15 dias no hospital com esse pé. Desse estado que você está vendo. E eles não fazem nada. Isso está sangrando com mau cheiro, entendeu? Ele está lá jogado. Realmente é muito triste. Mas muito obrigada por você tentar nos ajudar. Obrigada mesmo de coração. Tá aí. Olha a situação, pode voltar. Vamos encerrar o programa. Olha o absurdo que está acontecendo na saúde de Norfriburgo. Ou seja, a pessoa está sofrendo lá no hospital, 15 dias, já sofrendo com diabetes, dedo necrosado, ou seja, apodrecendo. Já tem que arrancar. E olha a situação que a pessoa fica. Pelo amor de Deus. Secretária Tânia Trilha. A gente quer fazer um apelo aqui. Vamos resolver essa situação. Vamos mudar essa história. Não dá para ficar da maneira que está. A situação da saúde de Nova Friburgo está muito triste mesmo. E está acontecendo muitos absurdos. A gente não sabe onde a gente vai parar dessa forma. Faltando pediatra no Salsertan, na UPA. As pessoas com esse descaso. Pessoas como Maurício que a gente mostrou aqui. Quando sofrem problema ficam desassistidas totalmente. Ou seja, é triste ver o que está acontecendo. 12 horas e 33 minutos. Eu vou encerrar o programa. Quero agradecer demais o carinho da audiência de todos. Obrigado demais mesmo. Vamos lá ao nosso Facebook aqui para ver se tem mais alguém falando conosco aqui. Vamos lá. Obrigado aí. Um abraço aí ao nosso amigo aqui, Jackson Braga. Que está parabenizando aí o doutor Adriano Machado. Ele diz, nossos vereadores não veem isso. Como eles disseram, não tem provas para investigar o prefeito. Está aí o Jackson Braga participando. Obrigado, Jackson, pelo carinho da audiência. Vamos encerrar o programa então. Com muita alegria. Sexta-feira a gente está de volta com mais um Blitz News. Vou pedir um marconinho para encerrar com a matéria. De novo com o vídeo do Santa Lúcia. Para pedir as pessoas para ajudar a Clínica Santa Lúcia. Que precisa muito ir lá e morir. Beijo no coração, gente. Sexta-feira a gente está de volta. Amanhã é quinta-feira. Reprise. Sexta-feira a gente está aqui ao vivo com muita notícia. Matéria e informação para você. É o programa Blitz News Notícias aqui pela TV Azul. Valeu, gente. Beijo no coração e até sexta-feira ao vivo. Se liga na nossa reprise, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Programa Blitz News Oferecimento SAF O seu amigo De todas as horas Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom